Você conhece a história dos volantes de direção? Se não, vai conhecer agora com a ajuda da Mercedes-Benz. Olha só! O primeiro passo rumo ao volante de direção moderno da Mercedes-Benz que conhecemos hoje foi dado há 120 anos atrás, mudando de uma hache ou leme de direção simples para o volante de direção significativamente mais funcional. Isso tornou possível o desenvolvimento da unidade de comando de alta tecnologia de hoje, que permite que o motorista dirija com precisão e, ao mesmo tempo, opere de maneira confortável e segura os numerosos sistemas de assistência e conforto. Desde o início, desenvolvedores e projetistas trabalham de mãos dadas e estão focados no aperfeiçoamento de cada detalhe. O primeiro automóvel do mundo, patenteado por Carl Benz de 1886, ainda era controlado sem volante, exatamente como o veículo com rodas de aço projetado por Danila e Maibá em 1889. Nenhum deles possuía volante de direção. Eles eram somente equipados com uma alavanca ou manivela de acionamento. Na época, os condutores de carruagens geralmente puxavam as rédeas da direita para conduzir os cavalos na direção desejada. O primeiro volante de direção teve sua estreia em 1894, na primeira corrida de automóveis do mundo. O engenheiro francês Alfred Vacheron é considerado o inventor do volante de direção. Para esta primeira corrida de automóveis do mundo, de Paris a Rouen, ele instalou um volante de direção em vez da alavanca, como era equipado até então, o seu Panhard Leveson, que era movido por um motor da Danila. Em 1900, a Danila também equipou seu veículo de corridas Fenix, com volante de direção. Nesse caso, a coluna de direção era inclinada, o que tornou muito mais fácil sua operação. Ainda assim, cada movimento da direção requeria bastante esforço. Nos modelos Mercedes Simplex, introduzidos em 1902, havia alavancas adicionais ao volante de direção que tinham que ser usadas para regular as funções essenciais do motor, tais como o tempo de ignição e mistura de ar-combustível. Nos anos de 1950, o volante de direção se tornou mais uma interface central entre o automóvel e o condutor, como central de comando das novas funções de conforto e para maior segurança. Em 1959, a Mercedes-Benz revolucionou a engenharia automotiva, com o primeiro veículo do mundo a apresentar o conceito de segurança integrada, com um novo volante de direção de segurança, com placa defletora grande e deformável e uma coluna de direção de bipartida, que ficava deslocada para trás. Em dezembro de 1975, o Mercedes-Benz 450 SL 6.9 foi um dos primeiros automóveis a ser equipados com o chamado sistema de piloto automático de série. A busca pelo maior aprimoramento possível da segurança levou a outra mudança radical no design da coluna de direção a partir de 1981. O motivo foi a introdução do primeiro airbag para motorista no classe S, série 126. Outra revolução tecnológica foi incorporada pelo volante de direção multifuncional, que foi introduzido em 1998. 2005 foi o ano da estreia da alavanca da transmissão automática, que passou do console central para a coluna da direção nos novos modelos classe M e S. O classe E de 2016 foi o primeiro automóvel do mundo a apresentar teclas de comandos sensíveis ao toque no volante de direção. Música Música Legenda Adriana Zanotto